Oi, você que infelizmente não pôde fazer reforma da sua casa pro Natal, deixa eu passar as festas agora, novo ano que entra, você pode estar mudando a sua casa, colocando mármore ou granito que você sempre quis. Olha, eu tô na Grandório, e na Grandório você pode agora comprar, eles facilitam pagamento, trabalham com mármore, com granito também. E aqui, olha, tem uma super promoção em porcelanato. A gente vai entrar aqui numa outra sala, tem um showroom, você pode vir pra cá, ver as pedras de perto, ver tonalidade, cor aqui, ó. Tem tudo pra você escolher, pra ver o que combina com a sua casa, com a parede, com os móveis. Aqui na Grandório dá pra resolver tudo isso. Agora a gente vai falar de porcelanato. Olha, você gosta? Aqui tem. Olha só, quantos tons tem, tamanhos diferentes aqui pra você optar. E agora a gente vai falar de porcelanato linha granito. Quer ver? Tem uma aqui que eu quero mostrar pra você, a partir de R$ 23,00 por metro quadrado. Olha, essa aqui, ó. Esse porcelanato, tá bom? Linha granito. Qualquer um desses tons, você paga R$ 23,00 ou metro quadrado na Grandório. Então é isso. Você que não pode mesmo, não fica triste não. Olha, tá começando aí R$ 99,00, você pega, senta, faça um orçamento, vem até aqui, né? Compra aí aquilo que você precisa pra deixar a sua casa bem bonita. Aí você vai passar R$ 99,00 pro jeitinho que você sonhou. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9h às 19h, sábados das 9h às 17h. O endereço deles é Avenida 12 Marés, 1057, aqui no aeroporto, pertinho do aeroporto. E tem também lá no Ipiranga, na rua Almirante Lobo, 1456. O telefone deles é 543-5921. É Grandório. E tem também lá no Ipiranga.